Fala, galera, que sou eu, né? Sou Alex Anderson. Hoje eu trago com vocês a correção do PET2 2021. Educação Física, semana 5, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Estamos chegando, né? Vamos chegar a 200k, né? Tudo graças a vocês. Juntos são mais fortes. Também deixe super like no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Bora lá, então, nono ano. Grande ideizão aí em Educação Física, semana 5. Vem comigo. Semana 5, unidades temáticas, jogos e brincadeiras. Temas, jogos eletrônicos. Então, pra quem gosta de jogos eletrônicos, só o canal Alexio aí, ó. Vai estar aí um balãozinho e tal. Na descrição também, se inscreve lá no meu canal de jogos, hein? Empresado estudante, nesta semana abordaremos um tema muito comum na realidade da sua geração, os jogos eletrônicos. Afinal, eles são benéficos ou maléficos? Qual a relação dos jogos eletrônicos com a saúde e o controle da obesidade? Bons estudos. Atividade 1. Ao analisarmos o texto, podemos afirmar que os jogos eletrônicos estão mais para o veneno ou para a cura do sedentarismo. É correto afirmar que os jogos, por controle de movimento, conseguem substituir a prática regular de exercícios físicos no quesito sedentarismo? Justifique sua resposta. A resposta é pessoal, né? Estão mais para veneno, né? Não, porque nem todos os jogos fazem a pessoa se movimentar de maneira completa, como um exercício físico propõe, né? Além de não exigir uma frequência regular do jogador. Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral pro professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com patch e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salvo aí pro Yeren, Kennedy, Ulisses Jr. e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salvo aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar pra correção de patch. Dois completos lacunas do trecho abaixo com as palavras que estão disponíveis no final da questão, né? Aí tem ali calóricos, coluna, concentração, vício, exageros, alimentação e corporais. Bora lá? O jogo eletrônico é uma ótima opção para melhorar as habilidades cognitivas como atenção, concentração, raciocínio lógico, etc. Entretanto, não se deve cometer exageros. O tempo de jogo não deve ultrapassar duas horas por dia. É preciso ficar atento também a outros problemas que o vício com a jogatina pode trazer, como alimentação inadequada com alimentos muito calóricos e posturas corporais que possam causar dores na coluna e outras articulações. Atividade 3. Assinale as alternativas corretas quanto aos jogos eletrônicos, né? Então, acerta aí você. Se praticados com moderação e associados à atividade física, trazem diversos benefícios ao praticante. A resposta vai ser a dele. Então é isso, gente. Máximo de correção de patch 2, 2021, né? No ano, ano, semana 5, educação física. Garantiu aquele 10, é uma educação física semana 5, nono ano. Bora com a gente também, ó. Semana 5, arte, geografia, português, tudo, professor, tudo aí, ó. No playlist, se inscreva aí no canal e conta com a sua inscrição, hein? Estamos chegando rumo a 200k. Bons estudos.